A Paz Reina Sobre a Terra A Paz Reina Sobre a Terra A Paz Reina Sobre a Terra Ai, que foi? Você tem que trabalhar Eu quero trabalhar, eu quero dormir, eu quero treinar A gente precisa pagar a faculdade do Gohan Ai, mas... Por que é ter o que tem que trabalhar? A gente não tem dinheiro A gente não tem dinheiro Ai, meu Deus do céu Por que só eu tenho que trabalhar? Porque você é o pai deles Eu sou mãe, eu cuido de casa Ai, tá, eu posso treinar hoje também? Não, você tem que trabalhar Mas eu quero treinar A faculdade do Gohan Eu quero treinar Não Ai, por que eu fui salvar a terra do Madimbu? Lá eu podia treinar pelo menos Tá bom, eu vou trabalhar Vai trabalhar Ai, você é chata, né? Você falou o quê? Não, 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 não Eu tô indo, eu tô indo trabalhar já Eu tô indo trabalhar já Calma, 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 calma Calma, calma, calma Tá, calma Chata Me respeita Ai, meu Deus do céu A Titi é muito chata Todo dia eu tenho que ir trabalhar Ai, meu Deus do céu Mas tudo bem, né? Eu tenho que pagar as contas de casa Então eu tenho que voltar em casa E pegar as minhas coisas Ai, ela não vai me ver Será que ela vai me ver? Ela não vai me ver Chata Gugu Tô indo já Ai, deixa eu ir lá trabalhar então Nossa, a Titi tá fazendo as coisas de casa É, eu acho que ela tá acordando o gotei pra ir pro colégio, né? Oi, Titi Ai, tudo bem Ai, meu A paz desse mundo tá muito mais de boa, né? Depois que eu derrotei o Madimbu Tudo ficou mais tranquilo Mais calmo Mas eu queria tanto poder voltar a treinar todos os dias Se eu, sei lá Eu me sinto como uma pessoa normal Nem parece que eu sou um saiadinho Mas, né? Eu tenho que trabalhar, né? Vamos começar a trabalhar, meu irmão Porque eu preciso de dinheiro Meu Deus do céu Esse mundo é muito difícil Dinheiro, 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 dinheiro Tudo é isso, né? Meu Deus do céu Ainda bem que o Gohan Ele se deu bem, né? Ele é filho do Mr. Satan, né? Ele tem dinheiro pra caramba Mas ok, né? Eu vou começar a trabalhar aqui Fazer as minhas coisinhas do dia Que depois eu tenho que treinar Escondido da Titi Porque se ela ver que eu vou treinar lá nas montanhas Eu tô ferrado Cadê o Goten pra ele fazer os meus trabalhos? Ele sempre gosta de fazer Pra mim continuar a treinar Será que ele foi pro colégio logo cedo? Eu acho que sim, né? Na verdade, eu acho que o Goten Nem é pro colégio ainda Ai, meu Deus do céu Eu tenho que ficar mais ciente Do que os meus filhos fazem ou não fazem Ai, tudo bem Então, tá Eu acho que eu já tá Já tá bom as coisas do dia aqui Ó, já plantei tudo de novo Já fiz tudo como devia ser feito Eu acho que eu vou deixar o resto do trabalho pro Goten, viu? Hum, eu vou até fazer aqui Não, não vou fazer nada, não Eu vou deixar as coisas do dia pro Goten E acho que agora eu vou treinar lá nas montanhas Vamos lá, então Ai, eu deixei meu filho lá Cuidando dos meus trabalhos Agora é hora de treinar Que eu não posso perder o ritmo, né? Ai, meu Deus Oi, Titi Oi, Titi Quem tá cuidando da plantação? O Goten, o Goten, o Goten, o Goten, o Goten, o Goten Por que você tem consciência dos seus atos? Por quê? Você deixou o Goten cuidando da plantação? Ai, mas eu preciso treinar Você não deixou treinar Eu preciso treinar Ah, isso é alguma coisa que aconteceu com a terra Você precisa treinar Você precisa trabalhar E se alguém invadir a terra? O que eu vou fazer? Como que eu vou derrotar ele? Como? Isso não importa agora O que que importa? A gente precisa de dinheiro Ai, meu, eu preciso achar dinheiro pra... Ainda bem que você não sabe voar, né, Titi? Goku, desce aqui agora Não, você vai me bater Goku, eu vou contar até três Ah, não Um Não, 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 não Dois Ai, tá bom Desci, não bate Você é forte, você sabe disso Goku Que? A gente precisa de dinheiro A situação tá crítica Ai, mas eu preciso treinar também Se alguma coisa... Não, Goku Eu sou um Saiyajin Dinheiro agora é a prioridade Eu sou um Saiyajin Goku Ai, então vamos fazer assim Eu treino metade do dia, trabalho metade do dia Pode ser? Goku, eu não quero saber, Goku Ai, tá bom A gente precisa de dinheiro Ai, tá bom Eu acho que eu vou falar... Tá bom, eu acho que eu vou falar como ser Satã Pra ele me dar dinheiro pra me treinar Ai, meu Deus do céu Você vai ficar aí? Goku O que? Eu vou te matar, Goku Ai, não, não, não Ainda bem que você não sabe voar Ainda bem que você não sabe voar Ai, meu Deus do céu Eu tenho que ficar trabalhando nessa horta O dia inteiro Meu Deus do céu Eu não aguento mais Eu tenho que ficar aqui o dia inteiro Trabalhando, trabalhando, trabalhando Ai, como eu queria estar treinando agora Ficando mais forte Mas não Eu não posso Não posso Depois de algum ser invadir a terra aí E a culpa é minha A culpa é minha Daí vai lá o Goku Goku O que? O que? Sou eu O senhor caiu? Sim, seu idiota Meu Deus O que aconteceu, senhor caiu? O senhor está me chamando nessas horas Por que você está trabalhando e não está Não está treinando? É Porque a Titi me mandou trabalhar, senhor caiu Ai, meu Deus Eu estou sentindo uma presença muito ruim na terra Eu ainda não senti o que de ninguém aqui na terra, não Tenha cuidado, Goku E continue treinando, por favor Cuidado Esse cara é mais poderoso que você imagina Ele é conhecido como O Deus da Destruição Ai, meu Deus do céu Eu tenho que avisar isso pra Titi Eu tenho que começar a treinar de novo Vai, Goku Volte a treinar agora Ai, meu Deus Eu tenho que treinar Mas a Titi vai ficar muito brava comigo O que eu posso fazer? Eu vou ter que falar com o Mr. Satã Pra ele Ai, não sei o que eu posso fazer Ai, meu Deus do céu Eu preciso salvar a terra Eu preciso salvar meus filhos Eu preciso fazer tudo Mas a Titi não pode saber Que eu estou treinando Eu acho que eu sei o que eu vou fazer Ela não está aqui, né Eu acho que eu vou treinar agora Ai, ela está ali sim Ai, a Titi está ali sim Ela está me vigiando 24 horas por dia Eu tenho que achar um lugar melhor Pra me treinar Ai, meu Deus do céu Eu preciso me concentrar Eu preciso me concentrar Avisar meus filhos Avisar todo mundo Que está vindo uma Alguém perigoso Alguém chamado Deus da Destruição Tá Então, enquanto a Titi dorme Eu vou treinar Eu preciso treinar Eu preciso ficar forte Eu preciso ficar muito mais forte Ai, será que esse Deus da Destruição Ele é muito forte mesmo? Que legal! Alguém foge de novo pra eu enfrentar Ai, eu estou tão feliz Eu vou treinar muito Eu vou treinar muito Eu vou treinar muito Então vamos começar o nosso treinamento aqui Vamos lá Eu preciso me concentrar mais Eu preciso de mais concentração Vai Nossa Quanto tempo eu não treino Ah, mas isso é muito legal Uhul Vamos lá Treinar mais Meu Eu não posso treinar sozinho Eu acho que eu devia avisar todo mundo Que o senhor caiu e falou comigo Eu devia avisar o Vegeta Todo mundo Eu precisava avisar todo mundo Eu acho que eu vou dar um pulinho lá na corporação cápsula E avisar o Vegeta Eu acho que ele não deve estar treinando também não Então vamos lá dar um pulinho lá Ai, estou chegando aqui na corporação cápsula já Meu Deus Será que o Vegeta está dentro da máquina aqui treinando? Será que ele está aqui dentro treinando? Não é possível não Eu acho que não, né, meu? Eu acho que não Então ele estaria aqui treinando Eu acho que ele está ali dentro dormindo, viu? Vegeta! 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 Meu Deus, por aí que ninguém me responde Vegeta! Ah, mas é claro É meia-noite Eu estou na cara do Vegeta avisando ele Ai, tá bom Amanhã eu venho aqui e aviso ele certinho Para ele começar a treinar Mas ele vai estar um dia de treinamento atrás de mim Porque eu já comecei os meus treinamentos hoje Então eu vou esperar ele acordar E amanhã cedo eu conto para ele, né? Então Acho que eu vou voltar para casa Antes que a Titi acorde E arranque o meu couro fora, né? Bom, galerinha Eu espero que vocês tenham curtido Essa nova série do canal, velho Por favor Se você curtiu, mano Deixa muito like aí embaixo Porque eu quero que essa série, mano Sei lá Ela poda E vocês curtam demais ela Beleza? Então, mano Vamos arrebentar o gostei aí embaixo Lembrando que essa série É meio que baseada em Dragon Ball Meio que com uma ideia minha, tá ligado? E o bagulho vai fluindo e tudo mais Se você tiver alguma ideia para me mandar, mano Deixe nos comentários Pode me mandar que é nóis Demorou, galerinha? Então, mano Deixa o like aí embaixo Tamo junto Aqui embaixo Hoje já teve um vídeo de Pixelmon 5.0 Vai sair Pokémon XY mais tarde Então, mano Fiquem ligados Para você não perder nenhum vídeo, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho Ou me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou, galera? Então é isso aí, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Vamos deixar muito like mesmo E é nóis Um beijo para vocês E tamo junto, viu?